E eu como vaqueira resolvi casar Pra não tá sozinha e me sentir melhor Mas a minha sorte virou um azar Porque minha vida se tornou o pior Quando eu vesti aquele vestido Vi a minha vida virar um tormento Quando o padre disse marido e mulher Juro que treme nesse juramento E vaqueira só presta se ela for solteira Casamento deixa sua pressão alta Que cavalo e gado completa vaqueira Mesmo sem dinheiro mais ou menos não falta E você me deixou dizendo que não Que não me queria nem pintar nem ouro Mas quebra a jura quando minha vista Montada em meu cavalo com roupa de couro E você não assume que gosta de mim Na rua ou na pista não me deixa quieto Pois beijo de vaqueira é tipo uma droga Que prova uma vez quer provar direto Pois beijo de vaqueira é tipo uma droga Que prova uma vez quer provar direto Tchê 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 paixão Tchê 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 tch